E aqui chegamos, a divisa de estado E aqui é a divisa entre Pará e Mato Grosso Vou ajeitar aqui a fanzinha Pra nós tirarmos uma foto E é isso aí meus amigos Mais uma vez aqui na divisa entre Pará e Mato Grosso Passei aqui ano passado Com o Bidó Quando nós fomos fazer a rodovia do Estanho E passando agora Aqui no início de fevereiro de 2024 Aí tá a fanzinha O movimento aqui não para Olha aí Deveza Pará e Mato Grosso Eu vou mostrar aqui pra vocês Quem já passou aqui Olha aí O Luciano Hoje tá rochado o movimento das carretas Coloquei o meu adesivo Marcando minha passagem aqui novamente pela divisa O Mato Grosso Já li o do Luciano O Luciano deixou aqui no mês de dezembro E eu tô passando aqui no início de fevereiro Esse aqui Foi de abril de 2023 Ano passado Quando eu passei com o Bidó Tem o diário do Prezi O Prezi acabou desistindo do Youtube Tem esses outros parceiros aí E tem um fero aqui Que eu conheço também O Adios Lá de Porto Velho O parceirão que me deu um apoio Quando eu passei por lá com o Max E é isso Agora bora Pegar a fanzinha aí Caralho mais uns KM Então vamos lá Agora já são nove E cinquenta Então vamos entrar aqui no estado do Mato Grosso agora Sul KM zero Então se eu não me engano Nós já estamos na região sul Se eu tiver errado aí Vocês me corrijam Nós estamos no sul E nove e quarenta o horário do Pará E aqui no Mato Grosso Se eu não me engano é uma hora a menos Então agora são oito e quarenta Olha aí Agora aqui já é sul KM Mil Cento e quinze Então vai diminuir Esses mil e cento e quinze Daqui pra frente Então já estamos na região sul do Brasil No estado do Mato Grosso Eu vou aproveitar e completar Lá vou O tanque aqui da Tafãzinha Tafãzinha diesel e gasolina como R$ 5,69 R$ 5,69 e é isso aí pessoal pegou R$ 50,00 8 litros e 79 quase 9 litros não vai dar para mim fazer a média porque eu zerei o odômetro ali na fazenda Borbulha de lá até aqui deu 43 quilômetros também aproveitei e enchi aqui o minha garrafa de água que lá na fazenda não tem água gelada pessoal também na fazenda Borbulha e aqui foi onde eu almocei com Biridó restaurante Cachimbo ano passado nós passamos aí era meio dia a gente almoçou aí vamos voltar aqui para R63 vai faltar 52 km até Guarantã do Norte e Sinop 283 Cuiabá 759 vamos lá vamos ver até onde vai dar para rodar hoje ano passado eu fui só até Guarantã do Norte e lá nós entramos para Aripuanã, Vatá, Coniza Ainda bem que o vento está soprando para lá o vento está me ajudando a titana empurrar aí a fãzinha e aqui já vamos descer a serra então já estamos no estado Mato Grosso região sul do Brasil tem uma carreta colada aqui atrás agora e descendo essa aqui já em seguida já tem a outra para subir tem a outra para subir tem a outra para subir não dá nem para pegar em bala para subir é o que tem uma curva curva fechada a fãzinha começa a morrer a fãzinha começa a morrer aqui é bom porque tem a terceira faixa uma faixa adicional que tá me ajudando a criação e tal a fãzinha a fãzinha que é um e tal E aí Olha aí, o pai é dar de loja. Aqui que é o topo da serra E aí pra frente já tem sinal de chuva Já estamos subindo a serra Pensei que já tinha chegado no topo Estou por aqui 50 km até aqui Vamos passar em Guarantan do Norte De lá pra frente É o trecho que eu ainda não conheço Vou passar a conhecer a partir de hoje Sul km 1107 Deve ser até o A divisa com o Mato Grosso do Sul 1107 km Vamos descer a serra novamente Olha como é que as bichonas vêm Penando pra subir a serra E essas aí todas estão carregadas E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí E aí E aí E aí E aí É descendo a serra e fazendo curva Top demais Top demais Essa Trecho da BR-63 O trem vai daqui pra lá Vai de boa Vai vazio Vai vazio A maioria deles Desce vazio A hora de lá pra cá É todos vêm carregados E aí E aqui E aqui vamos para o primeiro pedágio A gente tá do Mato Grosso Pedágio a 1 km Motocicleta Motocicleta 4,90 4,90 A moto A gente tá do Mato Grosso Veículos isento Motocicletas Não entendi Vamos já descobriu Se a moto paga ou não Bom dia Obrigado Obrigado Então vamos lá 4,90 Acho que eu li A placa errada Eu li lá Veículos isentos Motocicletas Então esse foi o primeiro pedágio Dessa viagem O segundo Mas o primeiro não paguei Que foi chegando ali Trairão Nós já estamos próximo A Guarantã do Norte E aqui vamos descer mais uma serra Dirija com cuidado Respeita a sinalização da rodovia Vejam pra cá tem bastante serra Acho que quando chegar lá no Mato Grosso do Sul Já vai ser aquela Uma área de Mais plana O Mato Grosso é o... É o meu décimo terceiro estado Que eu já rodei Falta conhecer o restante dos outros estados do Brasil Aqui o sistema é bruto O negócio aqui é arrochado Tem uma carreta colada aqui atrás E aí Tchau 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 E aí E aí Se inscreva no canal. E agora vai dar para ele passar. Veículo longo, comprimento de 25 metros e 50 centímetros, 25 metros e meio. Estamos bem próximos de chegar no município de Guarantã do Norte. Aqui no Mato Grosso. Perímetro urbano, Guarantã do Norte. Então deu 90 km, certinho. Está fazendo a borbulha até Guarantã do Norte. Agora já são 11 horas da manhã. Estamos chegando ao primeiro município no estado do Mato Grosso. É 11 horas o horário do Pará. Aqui como é um horário a menos, é 10 horas agora. O horário aqui do Mato Grosso é o mesmo horário do Amazonas e Roraima. E hoje é um domingão. Passando aqui em Guarantã do Norte. Passando aqui em Guarantã do Norte. A gente está direita e para frente Mato Grosso. E para frente Mato Grosso. Olha, hoje está tudo fechado. Hoje é domingo. Então a próxima cidade é Matupá E depois Sinop E depois Sinop Parei com o Biridó aqui na frente Ali próximo letreiro Daqui de Guarantan do Norte Daqui de Guarantan Nós paramos aqui E aqui nós entramos para a direita Eu entrei aqui com o Biridó Daqui a gente foi para sentido Aripuanã Quarantan do Norte Aliás Arara Canindé Encontro um local aqui para me parar Estacionamento Estacionamento